E aí galera, tudo na boa aqui? Fala aqui, amigo. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer a minha caixinha no dia das mães, que é a Aquindex Art Team. Então vamos lá. Gente, olha que legal a caixinha de MDF, que a artichinha é muito top. E a gente vai pintar ela direitinho, que nem o manual de instruções. E também veio com essas perfilhas que formam um palavramento. Mas pra facilitar tudo, não deixar tão difícil assim, eu já pintei a parte de baixo, certo? Então a gente só vai pintar a parte de cima e fazer os detalhes. Eles também me daram esse super pungente com o coração dentro, que a gente também vai pintar conforme as instruções. Então a gente vai começar pintando essa caixinha dos lados de azul. Então a gente vai primeiro tirar a tampa dela, que é uma tampa bem legal. E a tampa vai ser pintada de vermelho e azul. Então a gente vai começar pintando a parte de fora dela inteira e azul. Vamos lá? E eu vou pintar com a tinta PVA pra artesanato fosca. E isso vai ser bem legal. Então eu vou usar azul, vermelho e amarelo pra fazer algumas destrelas aqui. Certo? Então a gente vai preservar o vermelho e o amarelo. Então vamos começar a pintar o azul. E eles mandaram dois pincéis dessa vez, que foi o 57x16 e o 53x8. E eu vou pegar esse daqui que eles já me mandaram faz um tempinho, que é o 57x10 pra pintar alguns detalhes. Então, como essa parte é um pouco maior, eu vou pintar com esse pincel aqui. Vamos lá. Começou, galera. Eu vou pintar de cima pra baixo. Então, produção, acelera o vídeo. Então, galera, eu pintei tudinho a caixa, só não o lado de dentro. Então essa parte de cima aqui e por dentro eu pintei. Então agora eu vou deixar o reservado secando. E eu vou pintar agora a tampa. Então, já volto. Pera aí. E então agora a gente vai pintar essa parte da tampa aqui no vermelho. Então vamos lá. Pra isso eu vou usar esse pincel que é um pouquinho menor que esse daqui. Então vai ser mais fácil de pintar. Galera, terminei de pintar o vermelho. Mas vocês podem ver que tem uma parte que eu deixei sem pintar. E eu vou explicar isso por quê. Então vamos lá. Olha, como agora eu vou pintar o azul, eu vou ter que pintar nessa parte também. Então se eu errar um pouquinho, dá pra eu corrigir com o vermelho depois. Por isso que eu deixei essa parte sem pintar. Então agora eu vou pintar o azul e já volto. Galera, então agora que eu acabei de pintar toda a parte azul e vermelha. Eu vou esperar secar tudo e depois eu vou passar outra demão aqui e vou pintar a parte de baixo. Então agora a gente vai continuar pintando a nossa parte de baixo da caixa. Agora a gente vai pintar a parte de baixo aqui e eu vou dar uma segunda demão aqui. Então pessoal, eu terminei. Passei todo azul aqui, deixei bonitinho. Agora é só esperar secar pra depois a gente fazer as estrelas. Então agora a gente vai pintar a segunda demão aqui na tampa. Então aqui a gente vai pintar a segunda demão de vermelho e aqui embaixo a gente também vai pintar de vermelho. Essa parte não precisa passar uma segunda demão porque ela já fica boa. Então vamos lá. Então eu vou mostrar um pouquinho de como eu vou fazer aqui e aí eu já paro. Então o processo aqui é quase o mesmo. Depois que ele tem algumas brechas aqui, então eu só passei assim depois, certo? Então vamos lá. E aí a gente coloca um pouquinho de frente de excesso e é só fazer assim. A gente vai ver o que tá certinho. Galera, então eu já terminei de pintar a parte de baixo e passar a segunda demão. Deixei secando um pouquinho pra ficar mais fácil de mexer. Então ó, essa parte aqui também já secou e por isso agora a gente vai pintar o pingente. Essa parte é bem rapidinha. Então vamos lá. Ó, é bem pequenininho. E ele tem um coração aqui que é o que a gente vai pintar. Então vamos lá. Galera, terminamos o pingente. Ficou muito legal, gente. Eu vintei de branco aqui, ó. Então a gente vai abrir a tinta e é só passar o pincel com a tinta por aqui que já vai ficar com o formato da estrela. Acho que a gente vai fazer algumas demônios. O amarelo é bem clarinho. Não é azul que a gente vai continuar, né? Galera, a nossa caixinha tá quase pronta. Olha que legal. A gente já fez as estrelas, já deu a segunda mão e tudo. Deixou tudo bonitinho. Fizemos o pingente, mas ficou bem legal, ó. Ficou top. E agora o que resta é colar a palavra ruim aqui. Então vamos lá. Então eu vou pegar a nossa cola branca, a teria super. Que também é da AXITINHA FLEX. Vou tirar aqui, vamos ver que é bem, mas... Porque pelo que eu vi, ela é bem esposa. Pessoal, então tá pronto. Vocês estão preparados pra ver? Olha que top, galera. Por mim, ficou muito legal. Olha, a gente colou aqui as letras, escrevei do Mãe, fez todas as estrelinhas. Vocês estão preparados pra ver a parte da lei? Um, dois, três e... A gente colocou uma palhinha aqui e colocou o pingente. Ficou muito legal. E por isso eu quero agradecer muito a AXITINHA FLEX. E desejar a todos vocês um feliz dia das mães. Tchau!